A reunião aconteceu na residência do governador Zé Filho a portas fechadas. Ele foi o último a chegar e não falou com a imprensa. Do lado de fora, quem chegava foi o banco. O vice-presidente estadual do PMDB negou que haja divisão interna no partido. Na realidade, isso significa que o partido é tão forte que tem muitos nomes que puderem estar à disposição. Mas eu acho que não haverá divisão. O PMDB estaria unido. Foram quase três horas de reunião e o que havia sido acordado no mês de janeiro permanece. Os líderes do PMDB decidiram unificar o discurso para correr o deputado do PMDB no como presidente do partido ao governo do estado. Correligionários afirmam que o assunto foi bastante debatido e o governador Zé Filho acabou o que o grupo decidiu. O governador, mais uma vez, num ato de grandeza, não criou nenhuma dificuldade. Está mantida a pré-candidatura do Marcelo. O deputado federal, Marcelo Castro, disse que o resultado dessa reunião não foi nenhuma novidade. Continua tudo como estava, tudo como foi acertado pelos maiores líderes do Piauí no dia 8 de janeiro. Continua todos, mesmo grupo político, mesmo partido, tudo da mesma maneira como estava. Obrigado. Obrigado.